Galerinha, se vocês não deixaram o joinha em apenas 3 segundinhos, eu, fantasma, vou assombrar o mundo de vocês. 1, 2, 3. Esqueçam aí no canal, ativam o sininho e puxam a hashtag fantasma. 2, 3. Esqueçam aí no canal, ativam o sininho e puxam a hashtag fantasma. 2, 3. Esqueçam aí no canal, ativam o sininho e puxam a hashtag fantasma. A sua irmã para todo mundo da sua família e bora puxar a hashtag 1 milhão para esse ano a gente chegar aos 1 milhões, se Deus quiser. E galerinha, eu vou colocar a fantasia aqui, só que antes de eu colocar a fantasia, eu vou ter que dar um migué para o Jack, né? Só que tipo assim, eu não vou entrar lá na mansão não, vou falar com o Jack que eu já saí da mansão, eu vou ligar aqui para o Jack, aí eu aproveito e aqui mesmo eu já coloco a fantasia aí para vocês galerinha. Então tá bom, deixa eu ligar aqui, tá ligando aí para o Jack, boa, boa, boa. Alô? É, alô, ô Jack. Fala, Lobinho. Você tá ocupado? É, tô, pode dizer mais ou menos, que eu tô assistindo a um filme aqui. Ah, tá, é porque tipo assim, eu acabei saindo de casa e eu esqueci de te avisar, eu só tô avisando aqui no WhatsApp, na internet mesmo, na ligação. Aí é, eu vou demorar um pouco, tá bom? E eu tenho que resolver umas coisas aqui com a gatona. Você tá aí no shopping, no centro? Não, eu acabei de sair, eu ainda não cheguei não, eu vou encontrar com a Lobinha, tá bom? Beleza, meu, vai encontrar com a Lobinha. Aí é, fica atento aí que só tá o C na mansão. Beleza, mano, eu vou olhar aqui. Beleza, Lobinho, falou, tchau, tchau. Tá, falou aí, com Deus, até depois. Boa, galerinha, o Jack tá querendo o Micheck e ele não vai ganhar o Micheck hoje não, até porque eu não fui no shopping hoje não. Hoje aí vai ganhar o que, galerinha? É o mega susto do Mano Lobinho, porque o Jack tá merecendo, gente. Vocês sabem aí que o Jack já fez diversas e diversas pegadinhas comigo e hoje eu vou estar trazendo a volta. Mas agora sim, galerinha, eu vou estar colocando aqui a fantasia. Olha só isso daqui, galerinha. Essa é a fantasia e é muito, muito realista, né, bro? Tipo, realmente parece ser um fantasma, entanto, até eu tô com medo aqui dessa fantasia. Olha aí, galerinha. É, simplesmente eu vou estar mudando o meu tom de voz. Vou fazer uma voz um pouco meio assustadora, falando, ó, eu vou pegar você, hahaha. É, vou fazer uma voz tipo essa e bora que bora, gente. Eu vou dar outro semiguer também, falando que eu conheço o Jack já e aqui tá até aberto, ó. Oxi, alguém não deixou isso aberto, tá? Boa, cadê ele? Vamos ficar de olho aqui, galerinha. Ih, eu tive uma outra ideia, mano. Olha só, eu vou, eu vou sentar aqui, ó. Boa, boa, boa. A ideia que eu tive é essa outra ideia que eu simplesmente vou pegar uma porção de invisibilidade também, bro. Para estar ajudando a gente. E agora a gente precisa encontrar o Jack, cadê ele? Será que ele tá? Ah, ele tá ali, ó. Ele tá assistindo televisão? Beleza. Pode ser, esse filme é pesado, eu tô assistindo sozinho. Filme que ele tá vendo. Olha só, galerinha. Mandar mensagem pra minha arroba. É, tá assistindo filme de terror, mas. Filme de terror, não dá pra assistir sozinho, não. Vou ligar pra mim. Ele tá, ele tá mandando mensagem pra arroba dele. Tá, vou aproveitar que ele tá assistindo filme de terror. Ih, eu vou tomar essa porçãozinha aqui já, galerinha. Eu vou dar um susto aí, é, nele. Deixa eu pegar aqui, coisinhas na giradeira. Nossa. Ele não vai entender nada, do nada. Ele vai ver umas comida, é, comida flutuante. É, vai ficar com medo. Tá, ó, eu vou mexer aqui na porta, eu vou bater na porta. Opa, ninguém bateu na porta. Calma aí, calma aí. Ué. Tem ninguém? O que é isso? Ué. O que é isso, gente? Não tem ninguém? Não, não, não. Não, não, não. Deixa eu pegar. Calma aí, calma aí. Deixa eu mandar mensagem aqui. Quê? Tem um biscoito voando? Não. Eu vou gravar isso. Vou gravar isso, calma. Não, isso não tá acontecendo. Vou colocar pausa aqui no filme, calma. Não. Não, não. Dinheiro? Oh, meu. Dinheiro eu quero. Dinheiro eu quero. Quero dinheiro. Quero muito dinheiro. Dinheiro é bom, né? Não. Nossa, dinheiro é bom. Mas isso é muito estranho. Essa casa parece estar assombrada. Que que é isso? Ai, meu Deus do céu. Que que é isso? Sai de mim. Não, não, não. Socorro. Socorro. O que que tá acontecendo? Eu sou fantasma. Eu sou fantasma. Não, tem um fantasma aqui. Não, não. Não, não. Ele saiu fantasma. Socorro. Eu sou fantasma do filme que você estava assistindo. Sai de mim, sai de mim. Não, não, não. O que é isso? Eu sou fantasma do filme que você estava assistindo. O que que você quer? Toma o seu dinheiro de volta. Eu não quero mais dinheiro, não. Sai fora. Sai fora. Pega esse dinheiro. Sai fora. Quando você pega o meu dinheiro, eu vou ficar pro resto, pro resto da sua vida te assombrando. Pega esse dinheiro e some dessa casa. Eu quero te ver. Eu vou pegar você. Não, não, não. Sai fora. Não, não, não. O que que é isso? Isso não tá acontecendo. Você só tem um minuto e eu vou estar aparecendo entre um minuto. Então, se eu fosse você, pegava todas as recompensas suas e dá para mim. Pega tudinho e dá para mim, senão eu vou aparecer. Mas você tá onde? Eu tô de olho em você. Tô perto de você. Ha, ha, ha. É mesmo? Você percebeu que a minha voz até mudou. Eu só tenho isso aqui. Você só tem 40 segundos agora. Eu só tenho esse dinheiro. Só tenho esse dinheiro. O dinheiro todo na minha carteira é isso aí. Pronto. Não, eu quero suas recompensas. Eu sei que você é o rei dos piratas. Não, tá muito longe daqui. Eu ia ser gringo. Não, não. Isso eu não posso passar para você. Eu vou aparecer. 25 segundos. Vou aparecer. Não, não, não. Sobe. Isso não é real. E vou pegar você. Eu acho que eu... Eu devo ter... Eu tô com... Não é real. 15 segundos. Eu tô vendo coisas que não pode. Não, não. Não tem base nisso. Olha só. Eu vou aparecer agora. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Voa lá. O que é isso? Meu Deus. Eu vou pegar você. Você falou que não é real. Vem cá. Eu vou pegar você. Agora eu vou enxergar tudo para o resto da sua vida. É melhor você correr. É melhor você se esconder também. Mas não adianta. Não adianta que eu sempre vou encontrar você. Não, não. Sai. Aí, galerinha. Ele saiu correndo. O mais engraçado foi o tempo aqui da poçãozinha acabando, né, galerinha? E o Jack tomando um susto aí quando eu apareci. E ele simplesmente correu, mas ele tá caindo. Tipo, ele tá com muitíssimo medo, galerinha. E eu sei o porquê também. Ele tava assistindo filme de terror. Aí ele já tava nessa vibe aí de medo e tudo mais. Eu, na sinceridade, não sou nada, nada fã de filmes ou aventurinhas de terror não, galerinha. Eu confesso. Eu sou um baita de um medoso. Tenho medo mesmo. Mas tá bom. Vou encontrar o Jack aqui de novo. Eu vou assustar ele. E vou falar que eu conheci ele diversas coisas. Nossa, aí ele vai ficar mega assustado. Eu vou pegar você. Apareça. Apareça, Jack. Jack. Apareça. Cadê você, Jack? Jack. Não adianta se esconder. Uma hora eu vou encontrar você. Na verdade, eu já até sei aonde você está escondido. Só que eu tô enrolando. E quando menos, menos você esperar, eu vou aparecer. E eu vou te pegar. Ha, ha, ha. Jack. Sai daí, Jack. Eu sei aonde você está. Jack. Não adianta se esconder. E eu vou te pegar. Ha, 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 ha. Jack. Cadê você? Ha, ha, ha. Calma aí, galerinha. Olha só. O Jack mandou mensagem aqui para mim no WhatsApp. Agora que eu vi. E ele falou que tem um fantasma na mansão. Ele saiu correndo. Ele saiu da mansão e tudo mais. Que ele estava com muito medo. E ele foi para a casa da gata dele. Ha, ha, ha. Eu não estou acreditando nisso, galerinha. O Jack acabou saindo aqui da mansão. E nem eu percebi. Eu estava achando que ele estava aqui o tempo todo. Nossa, eu vou ter que ligar para ele depois aí. E avisar ele que era eu que estava fazendo essa troragem aí. Que ele está com medo, né, gente? É, eu vou ligar aqui para ele daqui a pouquinho. Vou avisar que era eu o tempo todo. Ha, ha, ha. Mas, galerinha. Essa foi a nossa aventurinha de hoje. E vocês aí gostados, mano. Já sabem o que fazer. Deixem muito, muito joinha. Compartilhem para mais um amiguinho. Seguem a gente no Instagram também. Que é muitíssimo importante. Que tem diversas aventurinhas topzera na vida real. Para vocês, fechou? E é isso daí, bro. Fica com Deus. Um grande abraço aí do meu lobinho. Falou aí. E fui. Tchau, tchau. Galerinha, antes de vocês saírem dessa aventura. Acesse essas outras aventurinhas. São bem topzera. Bem supimpa da família Wolf. Tenho certeza que vocês vão estar gostando. Vai, vai, vai. Acesse, acesse.